Música 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 Não, mudei nada Música 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 Olha lá, pode abrir sim Música 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 Agora apareceu Galera, voltamos Retornamos aqui a transmissão, tá? Cabecinha contra mob, os dois Jogando, FT20 Resolvemos o problema e estamos aí Firmes e fortes novamente, quem tiver Chegando já Pode deixar aquele like lindíssimo E vamos pra cima, né? Problemas resolvidos Agora a qualidade do áudio lindíssima E é isso, galera, deixa eu abrir aqui o chat No celular também, aproveitar Eu tenho que pegar o placar com ele Depois agora Acho que não teve mais nenhuma não, né? Terminaram no 5x1 5x1 ainda? Ah, então fechou o Dinho aqui É isso, galera Retornamos aqui, vamos pra cima Ah, o vivasso acontecendo Os problemas foram resolvidos O áudio foi ajustado E vamos fazer a suprema transmissão Pra vocês, amigo Olha aí, duelo quick mode do mob E o último personagem vai utilizar bem agora Sua conversão pra clímax E o cabeça com a vantagem 5x1, vamos ver como é que os dois vão jogar Diante um do outro Tem 4 barras o máximo do cabeça Vai levar essas 4 barras ali pro Ralph 5x1 No placar, amigos Acontecendo aqui por enquanto Salve Old Let's Fire Beto Gaudi Seja muito bem-vindo Muito obrigado a sua presença aqui na transmissão Estamos Mais uma vez Com o chat Pegando fogo aqui O Ralph tem 5 barras A Whip tem somente uma Overhead ali pro parte da Whip Vem o OTG logo em seguida Pressão da Whip ali pra cima do Ralph Consegue um quick mode com 5 barras Meus amigos O super cancel de dois botões entra Vem climates logo em seguida A conversão Acontece de forma severa E vamos ver quanto HP aqui sobra Pouquíssimo HP Tem a vantagem de um turno Aqui o cabecinha Pula bem Pula mais uma vez Tenta o Tchai Combo O mob se defende Nossa senhora Entrou 5x2 No placar amigos 5x2 acontecendo Galera os problemas foram Resolvidos A gente tava sem áudio Agora conseguiu hein Cara que dano que aconteceu aqui A conversão foi lindíssima Muito poderosa Salve Thunder Seja bem-vindo Woods Let's Fight Beto Glaudia Tá todo mundo chegando Resolvidos os problemas Os contratempos e acontecimentos Que tiveram por aqui Agora será O derradeiro final Dessa Coff 15 Vem pressão Alguém tem ataque Por parte do Clark Pressão da Mai Vem mais uma vez Lembo E a Mai do mob Vai garantindo Ótimas condições Voltamos Silver Resolvemos o problema Cara Daqui a pouco eu mostro pra vocês O que que aconteceu aqui hein Estavam jogando sem áudio A gente improvisou uma caixinha de som Colocou pros dois jogarem E conseguimos chegar Um áudio decente Pra eles jogarem aqui Pressão da Mai O cabecinha de Clark Entra com o agarrão X E vai matar a mulher FT 20 Coff 15 Acontecendo E bora pra cima Meus amigos A porradaria Tá só começando Teremos mais algumas lutas E por enquanto O mob vai garantir Uma vantagem de 5 a 2 Ótimo treinamento Pra galera De Brasília A cabecinha contra o mob E também enfrentar os mexicanos Aí no futuro hein Salve Dutra Neto Muito obrigado a sua presença Seja bem vindo amigo Valeu demais A toda Todo carinho aí Da galera do chat Salve Alex Seja bem vindo também Muito obrigado Estamos aqui Tô com o retorno do celular O áudio tá bom E agora tudo resolvido E por aqui o cabecinha consegue um kick mode de trava no Fênix Errou ali Meu Deus do céu Não mata mas fica por muito pouco HP Vai tentando travar 51 pessoas O pessoal tá chegando ainda Já divulguei nos grupos Se você puder Manda aí em tudo hein Tudo que é lugar Manda esse link Mob com a sua whip O cabecinha com o seu máximo 4 barras ali Tem um whip Vai buscando uma conversão Tenta aproximação Lindíssima ali Fela o CV Que lapada Que pancadaria Dá o whip Vem consegue o cross A conversão vem hein A conversão vem Vai utilizar bem agora o super Penseu Não gasta o level 2 Vem o OTG Instante overhead Entra bem na chicotada amigos É meus amigos A porrada tá boa demais aqui cara Salve Raymond Seja bem vindo também Entra no chai combo Quer tem ataque Não converte Tem duas barras ainda Ih Olha a pressão de Ralph No canto pra cima da whip 5x2 no placar O mob na frente 3 de vantagem E aqui o cabecinha Vai buscando mais uma vez A aproximação Pula na cara da whip E o super Esse é o level 2 De anti-aéreo Por parte do mob O cabecinha se defende Dificulta ali a situação Pra ele Ralph acuadíssimo Enquanto isso A whip vai pressionando Olha o cabecinha esperando Entra o quick mode Do mob E o cabeça vai tomando A conversão de clímax 6x2 No placar queridos 6x2 Já marquei o ponto Salve Caio Cesar Agora sim cara Tudo normalizadíssimo Deixa eu botar aqui Na câmera Tamo aqui ó Ali atrás de mim Tá o mob Conseguimos resolver Os problemas que a gente teve Aqui até então né E eu tô falando aqui com você Vale o like Cara a gente passou Alguns perrengues Tivemos problemas Com o microfone Montamos a estrutura aqui De última hora E o Dinho conseguiu trazer Uma interface de áudio Lindíssima Pra FT Tá aí Salve Taiwan Cara Muito obrigado A sua presença Salve Caio Cesar Thunder Anderson Fernando O meu Paulo Alex Tá todo mundo chegando Alex eu não sei Mas acredito que será No final do mês que vem A FT 20 Lembrando Valendo A honra aqui Eles não vão jogar Mais FT's De Coffee Jins Amanhã Somente a final Na 2002 Tá Duta Metro Duta Metro Cara Não sei né Eu não vou dar Um Por conta do horário Eu também não fico aqui Até tarde Talvez o Dinho E o Mob Deve ficar Eu infelizmente Não posso Por conta do trabalho Não cara Boa conversão de Mob Vem pra cima Com o Psycho Sword Super Cancel Ali mais uma vez Eita O Getten Ataque Passou no vento E sobe bem A Atena Três Psycho Sword E o Cabecinha Continuou pulando E tomando tudo Salve Hater Não Fã do Nani Muito obrigado Pelo like Vamos chegando E na moralzinha Quem puder Uma barra pra cada um dos dois Boa Trava do cabeça O Super Cancel Não conecta Enquanto isso O Mob Vai buscando a compressão Boa pressão Sobe bem do horror Agora o Cabecinha É o segundo personagem E o Mob Vai cadenciando Vai ficando ali Jogando magias E o Cabecinha Tá acertando tudo Só nos projetos Aqui o Mob Boa trava Com o Cauter Aproveitou muito bem A oportunidade que tinha Salve Samuel Beto Graudi De novo Panic Zero E na base De las cadências Finaliza Salve 360 graus Graves Muito obrigado Tamo junto Meu amigo Obrigado pela sua presença Cabecinha contra o Mob Hoje acontecendo Aqui no canal da Dreamers Você que não é inscrito Você que não deixou o like Peço por favor Que passe Essa informação adiante Será muito válido Para a gente Beleza Bom Ralf Impact agora Por parte Do cabecinha Salve Lucas Ribeiro Muito obrigado Tamo junto É o Samuel Alves É o Samuel aí Do Do Riacho Fundo Né Meu mano Samuel Olha aí Tem três barras Ali é o Weep Duas o Ralph É o último personagem De cada um dos dois Vai ter uma aproximação Agora para bastar O Weep E o Ralph Vai buscando o combo Ih O Krois entrou A conversão veio Vamos ver como é Que vai surtir Esse efeito Ativa ali O Super Cancel De dois botões O Climax entra Mais uma vez E o Mob Abra uma vantagem Muito grande Aqui de HP Resta somente Um põe a unha De live Eita Aqui o cabeça Utiliza o especial Não converte em nada Mas sai da pressão Tenta o Shadow Strike E o Mob Vai finalizando Sete A dois No placar Isso foi um Biter Maravilha Resta somente A única Resta somente Mensagem Resta somente Resta somente Resta somente Próximo Tela de load Voltamos aqui mais uma vez O Clark entra de primeiro contra a Mai Um agarrão aqui depois do combo Pois é, cara Pra você ver, hein Hoje os papéis estão se invertendo Ontem nós tivemos um desfecho No que o Moby ganhava na clássica E perdia na Coffee 15, cara Lumberjack A gente teve ali uma live mais cedo Acredito que ele notificou E a gente teve que fechar logo em seguida E acho que por conta disso ele não notificou Pois é, Orlando Silva Eu acho que é porque a gente acabou de abrir uma live E teve que fechar Talvez tá rolando um shadow aí Por parte do YouTube, cara E eu não sei o que é Realmente não faço ideia de como a gente poder resolver Isso, eu sei que a transmissão tá rolando Aqui, nossa Tá rolando e eu tô acompanhando o chat Tô conseguindo ver tudinho Mas se você puder já fazer aquele papel De divulgar, passar nos grupos A gente já agradece Desde já Salve o Wonder Salve, Caio Cesar Pois é, cara A gente viu aí Hoje Agora tá rolando de forma Aparentemente mais normal, né? Boa, trava Gasta dois hits Agora o máximo Na sua Trava ali E agora vem mais uma vez Bom Rory Utiliza o Golpe X E o Combo vem do Mob Jai Combo entra Quick Mode Vai subindo ali E finaliza com 14 hits Tenta um chutinho Agarrão Mob cheio dos macetes aí Que isso Fez Magia E o Super Cancel Salve, TH Gameplays Muito obrigado a presença Tamo juntinho aí E misturado, amigos Olha aí Duas barras tem o Half Boa pressão ali Por parte do Mob agora É o último personagem do cabeça Desce no Fennec Zero E vai finalizando aqui O Super Cancel do cabeça Vamos ver 13 hits Vai descer no Dive Bomb ali Nossa senhora Belo CD na cara Pressão ainda Continua O Mob sai Fica de longe Mandando os seus projétios Só na dança Estilo Street Fighter ali Sai com o senhor De tiro o Golpe X Do Half Agora, amigo Nossa Meus amigos E o especial Mais uma vez Do KB Olha Que isso O Mob só se defende E garante a ficha De número 8 8 a 2 No marcador Pois é, Taimá Salve pro Meloy É o Super Cancel Ronda 1 Pronto Vai Ataque de reposição Não Ataque de reposição Ataque de reposição Corre pra cima Da mulher Do Klerk Boa opção O Katsuozen O Katsuozen Vem o C de longe Ali por parte da maia Pega longe A conversão Acontece agora Vô de combo O Frank está aí No Klerk Passou no vento E o Mob Mata a trava Do Klerk Cara Vai finalizando o primeiro round Mob imparável E imbatível Nesse começo FT 28 a 2 Muita diferença Construiu o Mob Aqui diante do Klerk Vem o Ruyembo Fusabi no Maia Olha a pressão Katsuozen Depois da rasteira Ruyembo mais uma vez E o agarrão Do Máxima Inverte a posição Vem a cor Apolhando o tanto Mas dificultando a vida O Máximo Que dá o Mob Nada assim Estilo Street Fighter Mandando os projetos Aqui Tá molhendo Leve Tem o Kannon Tenta ver investida Mais uma vez A ombrada Do Máxima Passa no vento Corra Rasteira Dois hits E a conversão Agora por parte do Mob Acontece Vai levar Para o último personagem Resta somente Um personagem Resta um personagem Tentativa de se des Tem quatro barras O Ralf É o último personagem Do cabeça Conseguiu um agarrão Pressão da Maia Nossa mano Um Mob imparável Nesse começo de jogo Tem cinco barras O Ralf ainda Não consegue Não consegue as conversões Não consegue as entradas Não faz Nenhum tipo de internação Aqui o cabeça Mas agora conseguiu Boa Na base Do Get in Attack Salve W10 Muito obrigado A sua presença Aqui hoje No canal Dreamers Force Se você não é inscrito Aproveita para deixar Sua inscrição Lindamente aqui No canal Mais desafios Acontecerão A gente vai resolvendo Os problemas Aos trancos E barrancos Acontece por aqui Não é aos trancos Mas aos drops E barrancos O Mob vai conquistando Entra bem O Quick Mode Super E o Cabecinha vai tomando Tudo aqui Por enquanto Tentativa de Shutter Strike Passa no vento Frenk zero E garante Um especial Quem isso? Errou o tempo O Cabecinha ainda está vivo 9 a 2 Marcador 9 a 2 Agora para cima Voltamos aqui Mais uma vez A luta Tela de load Já passou A Mai Com os cachosos De reversa O Frank Stey Lindamente Vai garantindo Uma boa pressão Agora por parte Do Clark Amigo Você está doido? Bom Empty Jump A conversão Acontece por parte Do Clark Tentativa de overhead O Mob estava ligado Essa jogada Aconteceu muito ontem O Premetrap Entrou um soco Ali por parte Do Clark Também A porradaria Vai comendo O Lombo Bumpeu Conterrâneo Cabeça Vai convertendo Faz uma ótima Primeira luta Galera Estamos com 142 Pessoas Tivemos um problema Tivemos que abrir Outra live E o YouTube Acaba não notificando As pessoas Quem puder Passar nos grupos Quem puder Chegar deixando Aquele like A gente já agradece Demais Beleza? Saikobo Agora por parte Da Atena Tentativa Mais uma vez O Clark Vai pressionando Tenta um shimmy O Mob estava ligado Não aperta Nenhum botão E o Tchaikomba Entrou com os três Choquinhos Três choquinhos Ali Não finaliza Vamos ver Tchaikomba Agora do Clark Ataca Na Atena Acontece também Nesse hinaldi Correu para cima Apertou o socão Tomou o agarrão Ali mais uma vez E o Cabeça Apertou o botão Cara Frankenstein E vai finalizando Ontem nós tivemos Um desfecho Que ninguém Acreditaria Cara O Mob ganhou Por um placar Lindíssimo Tô cabeça Na 2002 Aqui ontem O Cabeça ganhou Do Mob Na 15 E hoje a gente Vem vindo Com uma História um pouco Diferente Boomerang chute Passando o vento Vem o agarrão Do Cabeça Tem 3 barras A whip Vamos ver Tchaikomba Do Clark Entra Tentativa de corrida Ali Target combo Entrou Mais uma vez Do agarrão Get in ataque E vai buscando ali 3 por 1 Mas o Mob Se defende bem Com o Chikot 178 pessoas Vamos ver Vamos ver Com certeza Beto Graudin Chai em combo Combo de cadeira Combo de link Alguma coisa assim E aqui vemos o Mob Convertendo o Super Que seu lindo Boa trava Boa trava Gente aéreo Cabecinha aproveita bem Essa oportunidade Acho que teve E o Quick Quick Mode Entra Super Stops e barrancos Acontece O Cabecinha perdeu Uma chance Utiliza bem especial O Mob Defende É obrigado a defender Ali E perde uma oportunidade Cara Que vacilo E o Mob Não é bobo Nem nada Aproveita E já devolve Tenta o overhead OTG ali Vamos ver O que vai acontecer Defende agora No alto Cabecinha estava esperto Eita Ferro Que entrou O Alve Impact Superquência do Mob Olha só Tentativa de comeback Puxa O Cabecinha se defende Tentativa de se ver Passa nas costas Olha o comeback Que acontece Mano 10x2 de comeback O Mob Garante a ficha De número 10 10x2 No placar Lindo comeback Garante Essa ficha De forma magistral O Mob É meus amigos Bem Clark De primeiro Não altera as ordens Continua ali Mantendo Essa mesma posição Tento agarrar O Mob Estava ligado Bom agarrão Por parte do Clark Overhead 10x2 201 Pessoas Cabecinha conseguiu Jogar muito bem Na 2002 Traz um jogo Diferente Aqui na Coffee 15 O Mob Tá fortalecido Aqui Salve Coffee Beão Seja muito bem-vindo E a transmissão Rafael Alencar O TH Games Rodrigo Olha a trava Do Clark Acho isso lindo Cara Mais o agarrão Leva a mulher Pro canto O Mob Pulou Saiu De forma magistral É aqui Cabecinha Com dificuldade De enfrentar A Atena E o trio Do Mob Amigos Vamos juntos Beão É nóis Valeu demais Obrigado pela presença Vou passar Vou passar Para te dar Um salve Com câmera Daqui a pouquinho Fica aí Fica ligadinho Olha a pressão Bom combo Bom combo Do cabecinha Dropou o finalzinho Cara Tentativa de roda Tentativa ali de roda Com o antiaéreo E o Mob Vai massacrando O personagem Do cabeça Os HPs Estão Praticamente Iguais Ali Tenta Investindo De máxima E agora Vem Quick mode Ativado Super Quêncio Climax Acontece Leva Para o Whip O máximo Olha só O poderoso Soltando Aquele raio Cosmic Laser Na cara Da tela Estoura No céu Alex Play again Diversões Eletrônicas Salve Meu amigo Tamo junto Muito obrigado Duzentas e uma pessoas O pessoal vai chegando Vai se acomodando Deixando aquele like Lindíssimo E aqui a transmissão Vai acontecendo Obrigado por estar conosco A central do COF Hoje É no Dreamers Force E aqui o Mob Vai massacrando O cabecinha Por enquanto Belo antiaéreo E a conversão Acontece Fica por uma unha De HP Pulou sem nada Vem o Cauter Trava muito bem E no 11 a 2 10 a 2 No placar aqui O Mob Leva para o último Personagem Muito próximo do 11 Muito próximo do 11 O Mob Três barras O Ralf O último Personagem Agora do cabecinha Get in attack Foi punido Quick mode ativou Vamos ver a conversão Do Mob O tamanho Tem barra para poder Fazer um level 2 Busca o level 2 E o clímax entra A mulher vai dar uma De Tarzan E a chicotada Come com uma pesada Na cara Olha o Ralf Tomando esse clímax 4 barras Tem o cabeça Vamos ver se Essa tentativa de Quais acontece Entra o chutinho Na defesa Por último instante Ficou na distância De pouquíssimo Para entrar ali Guarda quem Tem três barras Chute De antiaéreo Poderoso Zone Que o Mob Vai proporcionando Cabecinha Sem alternativas Por enquanto Borra Rasteira Rasteira Do tamanho Da tela Amigo Tenta Shedder Strike Garante a ficha De número 11 Deixa eu mandar um salve Aqui da câmera Para a galera Que está na live Estou aqui Salve Salve O Mob Está ali atrás Olha lá Mandou um salve O cabecinha Só está aqui Vou mostrar ele Daqui a pouco Aê garoto Espetáculo Acontecendo Aqui no canal Da Dreamers O Mob Imbatível Nesse começo De luta Está difícil Amigos Está muito difícil O que acontece Aqui Para a ficha Do cabeça Entra o get Em ataque Feito uma corrida Cachoso Em 213 Pessoas Sejam bem vindos Todo mundo Que está aí 11 a 2 Ataca Acontece Vai chamando O Samu Cabecinha Melhor ligar No 190 A história Vai Trocando Os lados Tivemos O cabecinha Ganhando Na KOF 15 Ontem E o Mob Ganhando Na KOF 15 Hoje Amigos E ontem O Mob Consequentemente Acabou perdendo Na KOF 15 E Por coincidência Está ganhando Hoje De forma Mais fácil Mais tranquila O cabecinha Está com a vida Difícil A FT A 20 11 a 2 No placar Veio por canon Na base Do pulo Leva Para o próximo Romance Muito obrigado Saludos Amigo Bem-vindo Yo Forever Sim cara Já aconteceu Hoje Tivemos O cabecinha Ganhando Ficando A um ponto De diferença Somente Vão jogar 54 A 53 A partir de amanhã Grande final Provavelmente Deve acontecer Às 2 da tarde Por conta Do horário De voo A noite Do cabecinha Do cabecinha não Na verdade Do mob do Dinho Que tem que voltar Para o Rio de Janeiro Olha aí Super cancel Agora por parte Da Atena O mob Mais confortável É o segundo Personagem Do cabeça E leva Pro Ralph Amigos Cinco barras Tem ali O Ralph Super cancel Vai ter barra Para tentar Uma conversão maior Será que ele vem? Não gastou Somente o Ralph Impact ali Vive Bomb Na verdade E o mob Não é bobo Nem nada Sobe no site O Ford Consegue uma ótima Conversão também Eita Ferro por pouco Cara Nossa Mano Que agarrão Tento Cross Dificulta demais A vida do cabeça E o mob consegue Uma ótima Dois hits ali Alp-impate Mais uma vez Apertou o especial No momento E garante A ficha De número 12 Doze A Dois No Marcador Amigos Pois é O cabeça Acabou A gente Teve Uma ótima Luta Ontem Também Temos Uma luta Hoje Muito Boa Que aconteceu Mais cedo E agora Finalizando O dia Na Coffee 15 Salve Lúcia Soares Seja bem Vinda Muito obrigado A presença Aqui O espancamento Acontece Cara O Yembo O parte Agora Da Da Mai Fica ali Nos Kachousens Meu Deus do céu Acaba enxergando Muito bem Um lance lindo Agora o cabecinha Vamos ver o que ele pode tirar De isso Salve Coffee Não teremos Coffee 15 Amanhã O Coffee 15 Cerra hoje O mob vai buscando Tentar a vitória Em cima do Coffee 15 Por que? Teremos tempo De jogar na Coffee 2002 Mas é melhor não arriscar Coffee 15 Um jogo um pouco mais demorado As telas de load Ali Talvez Não dê tempo De finalizar A luta Amanhã Sou eu sim Douglas Mukai Estamos aqui Fazendo a transmissão De forma linda No canal Amigos Canal Dreamers Força Você que não é inscrito Se inscreva Por favor Vale muito a pena A gente continuar Acompanhando as FT's Que vão rolar Aqui nesse canal Teremos os mexicanos Aqui Off Na Coffee 2002 E talvez Na Coffee 15 Temos aí Programado também Algumas caravanas Parece que a galera De fora deve vir E o cabeça Tenta utilizar Um especial de antiaéreo E o mob Não é pouco nem nada Olha o dano Salve Robério Juazeiro Quero mandar um salve Para Pilão Arcado Não vi piada Não vi o mau gosto 230 pessoas Acompanhando aqui Conosco É só o conversinho O mob vai garantindo Uma última conversão Consegue o cross É o último personagem Do cabecinha Está tendo Muitas dificuldades De se encontrar Nesse jogo Get in attack Aproveitou bem o counter Olha só Que conversão Consegue o super cancel Que dano Amigos no canto Que dano Que dano Que dano Que dano Que dano Toda hora eu falo, uai, o que tá acontecendo? Já saiu umas quatro vezes especial. Vamos lá. Clark de primeiro aqui contra Mai. 13x2 no placar. Boa conversão com o Ruyembo. Bela UCD ali na cara do Clark. Fez ali um ótimo combo depois do Jumping. Daí o Avito, ele falou pra gente que tá tentando dar Rory, cara. E tá saindo especial. Então não é intencional ele fazer esse especial aí não. Viu? Com certeza, Codogs. Eu acredito que seja muito isso. Imagina você jogar um FT40 na Copa 2002 e trazer daqui a pouco pra cá. E o Mob ainda jogou um Freeplay com a galera aqui, velho. E pra todo mundo. Manda muita gente boa. Quero agradecer de verdade a presença dele aí. Consegui enfrentar ele no Freeplay. Tomei todos os macetes possíveis. Pois é, Ricardo. Cabecinha hoje tá tomando arrocho, mas o Mob é muito forte, né? Ontem a gente viu uma vitória heróica diante do Mob. E agora o Mob tá em ponto do seu jogo e não quer saber de nada. Tá colocando muito jogo aqui. 3x2 no placar. Instante Overhead. Tenta uma investida com o Mob X e a conversão acontece agora por parte da Mai. Bom, Chai Combo depois do Jumping. Nossa, mano. A Mai vai encaminhando provavelmente um 3x1. 1x2 ganha 2x1 em 1x1. Acontece para o tempo. Pronto? Pois é, Thunder. Foi isso, cara. Eu apanhei tanto que não entendi nada. Fui jogar ali no Freeplay. Não joguei a Coffee 15 com ele, hein? Que é o meu jogo mais forte. Talvez depois eu jogue algumas fichas ali com ele pra ver se eu consigo tirar uma ficha, né? Mas na 2002 eu não sou bom, não. Eu não sei jogar 2002. E também não sei jogar Coffee 15, tá? Não sei jogar não. Graças a Deus o meu talento é outro e eu tô conseguindo desempenhar bem. Queria ter nascido com o dom de jogar. Infelizmente não nasci. Nossa, que conversão a partir do Gethny. Galera, 247 pessoas. Quem poder deixar aquele like chega, garante lindamente o incentivo ao canal. Boa conversão do Mob. Olha aí, Target Pombo com soquinho. Sobe bem. Entra no Face 0. Acabou errando. Agora vem a conversão do Ralf, hein? Boa rasteira, Ralf Kick. Acabou segurando as barras ali. Shader, espera que entrou. Vamos ver o que ele vai fazer agora no meio de tela. Gethny, ataque novamente. E tá segurando as barras ali, o cabecinha. Pra tentar levar ali pra Weep. Boa rasteira. E o Mob garante a ficha de número 14. 14 a 2 no placar. É, meus amigos, será que pode rolar em um 20 a 2? É, meus amigos. Boa Dodds, acredito que vai, tá? Acredito que vai. Dependendo de como tá acontecendo aqui essa FT, a gente já vai abrir a próxima, hein? FT-20, Kovat contra Mob na 2002. Acredito que vai acontecer daqui a pouquinho. Round 1. Round 1. Prontos? Vai! Samuel Alves. Tá igualzinho o nível, né, meu amigo? Tentão Frank está aí, o Mob está massacrando o cabeça. Não está entendendo mais nada, meus amigos. O Mob está insano. Muito forte, hein? Tentos Mooka não passou no vento ali por parte do cabecinha. Tentos Mooka não passou no vento. Consegue uma boa conversão agora para o Chileiro do máximo. Não dá pra saber que é o melhor. 14 a 2. E o cabecinha utiliza bem a subida do máximo, hein? Vamos ver. Acredito que sim, Marcos Matias. Acredito que sim, tá? Na base da rasteira A cabecinha vai tomando tudo Agora ou nunca Prontos? Vai! Tem ataque? Enxergou ali Enquanto isso o mob vai Maltratando a cabecinha Meu Deus, tomou 3 Tomou um golpe ali Cabeçando tudo, amigo O mob só vai se aproveitando Não quer saber de nada Bela o CD Vamos ver a conversão Errou, get in ataque E agora Boa rasteira, off kick Grão Game Garante a ficha de número 15 15 a 2 No marcador, amigo Levou as barras Tudo pra ele Conforme Estão Vem Cabeçando tudo Não Venha No marcador, não No marcador, cara Vem No marcador Elructo E aí E aí Você pode Ah Você pode Adiviar E aí Você pode Olha o Linho aí mandando aquela mensagem Tá faltando like, galera Vamos deixar aquele like no risco O trabalho que a gente tá desenvolvendo Lembrando, galera, que teremos mais algumas lutas, tá? Vamos lá, passar o recado Amanhã é a final 53 contra 54 O mob tem uma ficha de vantagem Pra jogar na 2002 clássica Viu? Esse é o primeiro trabalho que a gente tá desenvolvendo Também teremos o trabalho Nas próximas cofes Os mexicanos vão vir pra Brasília, hein? E trazendo os mexicanos Queremos ver os desafios Acontecendo, mano E aqui o mob tá insano, hein? Vai botando o jogo 15 a 2 e o cabecinha vai tomando todo O macete do mundo E agora ele devolve bem Vamos, mexicanos Vamos, mexicanos No final dia, é isso aí Pena que serra o cancelado aqui no especial Chega bem o máximo Meu Deus do céu Vem com o canon de longe E o mob tem um grande horror especial Mais uma vez A conversão do mob leva pro Ralf Último personagem dele Último personagem agora do cabecinha O mob Levando bastante o seu jogo 10 horas No final de prazer Próximo personagem Próximo personagem Próximo personagem É 16 pontos 16 a 2 Quero mandar um salve pra todo mundo Tá no chat aí, hein? O Espírito Pai, Belene Cebola, Beto Grodin, Chau, Lari O Dinho Kremes também tá aí no chat conosco Caio Cesar PH Game 3, Derone Costa Hater, não Fã do Cabecinha Daqui a pouco a gente vai estar saindo pra jantar, hein? Nossa, é aquela linda, própria, lindíssima Acredito que os jogadores estão cansados tanto quanto a produção O Dinho está bem parecido Trouxe a cabentura Cabecinha Muito apê O Dinho Kremes também 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 Tem que estar tinha muito tempo brouco Muito bem O Dinho Kremes também O Dinho Kremes também Não s Box permis Democrata Ah! É, o Dinho Kremes também Não me pegue Há uma vez Hipする bro Não quer Prepare-me Pocan Confienie Ah! Não quer Tá Não quer Você Fild E aí O brilho nossa Marcos E aí 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 Cofiq! She's got the team! B Safir! Cofiq! Cofiq! B Safir! B Safir! B Safir! B Safir! B Safir! Não vai cumprir sem uma vantagem! Abre para o início! Verde! B Safir! Não vai cumprir! Bandei! Corta! Só que o gol, o Bel Air 2A acabou começando, olha aí, o saco forte, super quícil, próximo de garantia a ficha 17 e o especial travou tudo, olha aí, encaixou e garante o clima especial. Que doideira que a gente vai vendo aqui, cara, olha aí o HP que foi. 16x2 no placar, tenta tirar o de olho da cartola ali, pulando no Cros, garante a ficha. O que é que a ficha é o Moby? 16x2, resta um personagem ainda. É a Whip contra o Ralf E a conversão acontece de forma rápida O mob aproveita o reversão Entra bem e garante a finalização 17 a 2 17 a 2 É meus amigos, aqui foi difícil Claro que de primeiro 17 a 2 no placar Olha o Samuel Hobbs aí Colabora amigo Tentativa de chegando Que taca da macumba Porra daria na vida do cabeça Tentativa de agarrar O móvel vai convertendo Fortíssimo ensinando Joga na outra cabeça Gat em ataque Mais uma vez Gat em ataque Galera Quero passar alguns recados Alguns compreendimentos Vamos lá, primeiro deles Quero pedir humildemente E encariscamente Que puder deixar o like Para fortalecer o canal da Dreamers Está crescendo na questão dos eventos offline Muita gente gosta, né? Eu também gosto bastante O Dinho está aqui O mob está todo mundo aqui Presenciando isso Vale a pena deixar aquele like O like é uma forma de você Ajudar o canal gratuitamente Mas o YouTube recomenda o canal Mas o canal se torna Elevante na cena Segundo recado Amanhã FT30 Para finalizar o desafio Na COF 2002 Calma Equival Eu já respondo O seu comentário Já respondo E o cabecinho Vai tomando tudo Olha aí Vai espumar, cara Aconteceu E só mata O segundo recado Que eu tenho para vocês É o seguinte Amanhã é a final Os dois vão jogar FT30 final Para tentar Ver quem é o vencedor Das duas FT's que teve Ontem e hoje Será por volta Leonardo Lima Das duas da tarde Três horas ali Porque o que acontece Eles tem voo E o voo deles É às oito horas da noite Então eles não querem vacilar Com trânsito Aqui em Brasília É imprevisível Então eles devem sair daqui Por volta das cinco, seis horas Para chegar no aeroporto a tempo Enquanto isso Vou para o terceiro recado Se inscrevam no canal Ativem o sininho Das notificações Porque os mexicanos Vão vir para Brasília Jogar FT 2002 e FT 15 também Fal MT Quanto que eu cobro? Meu amigo, eu não posso Eu sou um rapaz comprometido Infelizmente Mas se você Mandasse esse recado para mim Na época Que eu era solteiro Quem sabe Subiu para Jesus Ali a convenção do Ralph Vai levar para o último Quase 300 pessoas Aqui a gente vem O Bob vai garantir A ficha de número 18 De 8 a 2 No marcador Que massacre vai acontecendo Todos os olhos estão A vencedora da ficha Fica Ricardo Henrique Tá, vamos lá Eu ainda não tenho certeza Do tempo, né Quanto que vai ser isso Mas provavelmente deve ser Final dos próximos meses Que eles vêm Que massacre Que porra daria 18 a 2 no marcador Pois é, Samuel Eu acho parecido também Tá parelho FT Mesmo nível Já vou usar o cabecinho Daqui a pouco Por parte disso Hahahaha Quero ter ataque Por parte do Clark Tem a pressão Vai pulando ali o mob Entra bem o check combo Do Clark também Do cabeça É, o cansaço É uma questão, né Cara Mas a gente O mob perguntou Tá entregando o cabecinho Disse que não Então Tá pau a pau Exatamente Sem cerveja Ninguém sabe Que é o melhor É, cara Virou massacre Vai ter que chamar aí O Samu Vou ligar ali Daqui a pouco Na emergência E levar o cabecinho Para o hospital O spam foi feito Já vai bater Acredito que teremos sim Covarde contra mob Na 2002, tá Acredito Leonardo aqui Não vou perguntar daqui Um pouquinho para ele Acho que ele só joga Nos canais, tá Acredito Pelo horário Cabecinha Acho que vai ter aí Tranquilamente A transmissão De mob Contra covarde Na 2002 Vai tentando Esboca não Psycho Sword Psychoballs ali Por parte da Athena Galera, então a expectativa É das próximas lutas Daqui a pouquinho O covarde vai jogar Contra o mob Na 2002, hein Pelo horário Acho que vai rolar Assim, essa FT Boa conversão Do cabecinha E enxergou bem Agora um cauter Nossa, mano Acabou pegando o agarrão E vai acontecendo Uma tragédia Com duas fichas O mob tá perto de fechar Entrou o reversal E garante a ficha De número 3 O cabecinha 18x3 No marcador 311 pessoas Acompanhando aqui Conosco Se você pudesse Deixar aquele like Lindíssimo aí Como sempre Tem deixado aí Meus amigos Cadê você, Samuel? Pra ensinar pra ele Os macetes do Máximo, hein Era pra você estar aqui, cara Quebrando aqui O mob de Máximo Canal mui do Brasil Creio que no futuro Talvez Hoje estamos aqui Com um evento COF 2002 COF 15 A COF 2002 É o evento principal, né Aquele evento Que chama mais atenção Muita gente jogando E o cabecinha Vai buscando agora De Clark Olha o VIN aí Também no chat Cadê, VIN? Tinha que mandar O Samuel pra cá, cara Salve, Alexandre Araújo Também Muito obrigado A sua presença Aqui 18x3 no placar O cabecinha abre A terceira ficha E aqui Fica Na dança do Street Fighter Mandando as magias Psycho Balls Psycho Balls ali A Atena vai mandando Entra bem a conversão Agora por parte do cabecinha Boa pressão Tenta o target combo Com um soco Ali Entra agora a conversão Desceu no palco Fênix errou Diretamente pros braços Do papai, amigo Olha aí a conversão Do mob Errou por um pouquinho Divide bem no alto Teleporte Psycho Sword Tenta ali Uma área industrial Passou no vento E foi punido Logo em seguida O Mano Arca aí Também chegando Que taca da macumba Em Mano Arca Que a gente tá presenciando Aqui hoje no canal Do Dreamers Força Cabecinha tá passando Sufoco agora pro mob Muito obrigado A presença de vocês Vocês sempre estão aí Firme de Fortes Você, o Samuel O Tico O Vini Que tá aí também O Ramon Obrigadão Pela parceria aí E sempre no chat Com a gente Olha aí A três barras O mob Pode tentar uma conversão Quem sabe ali Converter pra um ótimo Especial Olha Esse anti-aéreo Com o super Cancel do mob Que visão de jogo Vem o OTG Soco pra Tentar Parar um pouco Do pulo Nossa Mano Pupoco Meus amigos É isso Mingau Vou falar com ele Acredito que sim Tá Olha aí Tarde barra azul Max Molde errou O tempo ali Cara No momento Que não devia E o modo vai pressionando Não para Box tem que dar defesa Vai converter ali Num get em ataque Depois do half impact Olha o dano Que garante Com esse Combio Super Cancel Nossa Mano Como que o half Tá convertendo bem Ali no canto E os oito a três No placar Beto Graudi Ele não veio Falar na verdade Ele não veio Eu queria ter visto Mano Cabeça Billy Dezoito a quatro No placar O pessoal Tá aqui Pergunta O pessoal Tá aqui Pergunta Pelo teu irmão Ah só Samuel Elvis Pois é Trabalho de tudo Meus amigos Trabalho O tempo todo Trabalho aqui Trabalho fora Trabalho na católica O bico aí Eu carregava gelo Se for esse O trabalho que ele tá falando Trabalhava nos bares Antigamente Salve aí pro mano DKL Londrina Londrina Johnny Roberto Galera Perguntei sobre o Cabeça Billy Irmão do Cabeçinha Ele tá trabalhando Infelizmente não consegue Comparecer aqui hoje Samuel Elvis Não Tá doido Meus amigos Tá doido Pode não Por bom De ser pai Não dá não Não tenho dinheiro pra isso Taiwan Não pode Taiwan Isso aí não posso O Ben Tivesse aqui Ele já tava me zoando Tivesse aqui Daí Ai 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 Deixa eu dar um Salve olhando pra vocês Aqui na câmera Porque pelo amor de Deus Porque isso Vou olhar pra vocês Aqui Ai ai Como é que você fala Um negócio desse pra lá E olha pra mim Aqui Bem no fundo Do meu olho Não pode Meu Não pode Põe Já pensou Aca Esse barco Deu Trabalho Ai 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 Olha o Beto Graudia aí, ó Galera, 355 pessoas Obrigado por esse chat aqui, pelo menos na resenha 18x4, o KBC vai tomando um couro E a gente vai se divertindo Sou eu sim, Vander William, muito obrigado também Mingau, não trabalhei Porém, trabalharia facilmente, hein Se tivesse a oportunidade E a galera, meu chante, tá animadíssima na resenha Viram o comentário do Val E agora estão pedindo pra engravidar todo mundo Meu Deus do céu, que destino que eu tomei De narrador a procriador, hein E aqui vemos o mob fortíssimo É o último personagem do cabeça Entra o combo, vamos ver Super Cancel A conversão veio Ralf Impact tem 4 barras ainda Entrou um CD na cara da Atena ali Olha ele, tem ataque, converteu No Super Cancel E vem mais uma vez o Davi Bomb Garante a vitória e leva pra Whip Ai, acho que eu vou ter que trocar de profissão, hein Não serei mais um narrador nem farmacêutico Vou enviar meu currículo aí pra uma fazenda Quem sabe, pra profissiar O Samuel tá aqui no chat, Ramon O que que eu falo pra ele, mano? Manda um alô aí pro Samuel aí O que que o Samuel tá perturbando? Vamos lá, você vai aparecer na câmera aqui com nós 18x4, olha lá na câmera lá, vem pra cá Aparece ali, pô Olha lá E o mob vai garantir na ficha de 19 Deixa eu marcar o ponto pra ele aqui 19x4 no placar, tá aqui meu mano O Ramon vai mandar um recado aí pro Samuel Cara, então, hein, meu brother O que que meu brother tá falando aí, por favor? Ele tá falando que eu sou um curro pro criado Que cueca apareceu Que diabo de conversa torta é essa, bicho? E aí, galerinha aí, como é que tá? Aqui no nome, aqui no nome, aqui no nome Aí, ó, tem que falar assim no nome Eu acho que como é assim, por quê? Aqui, ó De jeito aqui, ó Mas por que que tem que falar de jeito? Porque o filtro de captação fica aqui Ah, entendi Samuel, que carência é essa, por favor? Cabeça todo mundo taca porque eu tô jogando no meu controle Tô dando azar pra ele É, meus amigos Samuel não é aquele doutor derrota lá? Hã? É o Samuel de Brasília? É, pô Ah, é o doutor derrota Oi, Samuel, os caras te chamando de doutor derrota Que que é isso, meu amigo? Olha aí o Vini isso aqui, ó Madara, minha vítima Apareceu aí na live O Vini aí, ó O Vini é o seguinte A gente tava jogando com ele Ele saiu pra jantar no meio da partida Eu quebrando ele de 6x0 E até hoje ele tá jantando Tem uns dois meses Vini do céu, que é isso? Vai ter que aparecer pra se defender, hein? 19x4 Match point aqui pro mob Estamos finalizando aqui a luta, meus amigos É, galera O Samuel Doga isso aqui agora Olha o arca aí, ó Em Brasília Só tem Ramon E dá um trabalhozinho De resto, não tem outro jogador Vamos jogar peteca Pimbolim, qualquer outra coisa É, galera Tá aí o recado do Madara DF E o chat vai à loucura Match point aqui do mob O cabecinha garante a primeira luta Aí, ó O arcade de ontem era o teu, Cristiano Se eu tivesse te trago Quem sabe, né? Mais a taca da Macumba Tá acontecendo na vida do cabecinha Vai dormir sonhando com o placar, hein? Quem sabe? Possibilidade de um 20x4 Mas ainda tá vivo Não acabou ainda Reversal e o mob esquiva Utiliza o super cancel Vai garantindo, cara Com certeza Anderson Fernandes É a melhor parte do fliperama Offline É a resenha Que a galera proporciona pra gente É bom demais É bom demais Ô arca E pra você ter uma ideia Ainda arrumamos um restritor Tagonal pro cabecinha jogar, hein? Vamos ver Conversando cabecinha O cabecinha depende Desse half agora Half kick Half impact Olha a conversão Com 13 hits Tem 3 barras E o mob conseguiu um bom roll E o super cancel Vai levar as barras pra evo, amigo Phoenix Zero Vai tomando tudo aqui O mob vai garantindo Na base das frame straps Que isso, cara? O cabecinha não consegue Por isso aí Vai tomando tudo E o mob próximo De finalizar Fica Uma ficha Gastou especial Segurou E finaliza o mob 20x4 E taca da macumba Meus amigos A resenha do chat Foi a melhor Quer jogar com o covarde Hoje? Então já vamos agilizar Galera Verdade Eu também tô com fome, viu? Galera Daqui a pouquinho A gente vai comer E volta, tá? Teremos covarde sim Você que tá doido Deixa eu colocar Minha câmera aqui, cara Ó Você que tá aí Teremos daqui a pouquinho O covarde jogando No canal Na 2002 Na 2002 Eu tô olhando pra baixo Porque eu acompanho o chat Aqui pelo celular, ó Tá? Obrigado a todo mundo Que tá aí É... O covarde vai jogar A gente vai fazer A transmissão Na cof2002 Entre covarde E mob Meus amigos É o desafio FT20, tá? Galera Vou finalizando por aqui Pra gente poder sair Pra comer rapidinho E voltar Pra gente ter Essa luta Hoje ainda Fechou? Galera, fiquei com Deus Muito obrigado a presença aí Sou eu LucasCoff Olha aí pra mim, ó Ó, ó Volta daqui a pouco Viu?